Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Moradores de municípios de Minas Gerais, São Paulo e Bahia receberam nesta semana 3.422 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O horário de verão começa amanhã em 10 estados e no Distrito Federal. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. E veja também, em discurso no Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff disse que vai defender a democracia no país. O Notícias da Semana começa agora. Olá, moradores de cidades de Minas Gerais, São Paulo e Bahia receberam nesta semana 3.422 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff visitou um dos condomínios em São Carlos, no interior de São Paulo. As casas no Residencial Planalto Verde têm o mesmo padrão. São cerca de 43 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro, além de uma área de serviço. Todas as 806 unidades habitacionais foram entregues a famílias de baixa renda de São Carlos, no interior de São Paulo. O Alexander, a esposa e o pequeno Yuri foram selecionados. Uma estrutura de madeirite, tábuas e telhas dá uma ideia do que é o dia a dia da família do Alexander, aqui em São Carlos, no interior de São Paulo. Quatro pessoas moram aqui nessa casa há mais de um ano e ela fica numa área de ocupação irregular. Mas ainda esta semana, o Alexander quer se mudar para a casa nova. Eu tô achando uma coisa maravilhosa, né? O que o governo veio proporcionar pra nós foi uma benção de Deus, porque as condições estavam difíceis. A expectativa boa de chegar na casa, a vida ser totalmente diferente. Bola pra frente agora. O residencial tem infraestrutura completa, ruas pavimentadas e energia solar para aquecer o chuveiro. Durante a cerimônia em São Carlos, o prefeito da cidade destacou a qualidade do empreendimento e a importância da cooperação entre todos os governos e a União. Agradecer a presidenta Dilma Rousseff, agradecer o nosso governador Geraldo Alckmin pela visão republicana da relação entre União, Estado e Município. Nós não militamos no mesmo partido, mas tudo que eu precisei do governo federal, presidenta Dilma, fui atendida com a maior delicadeza, com o maior carinho. E ao mesmo tempo em que a presidenta Dilma Rousseff fazia entrega das habitações em São Carlos, moradores de outras quatro cidades também receberam as chaves da Casa Nova pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foram mil casas em Leme e 384 em Itanhaém, também no estado de São Paulo. No interior de Minas Gerais, a cidade de João Monlevade foi contemplada com 832 moradias e Campo Formoso, na Bahia, recebeu 400 residências. No total, 3.422 casas entregues hoje. O investimento total nesses empreendimentos entregues foi de cerca de 254 milhões de reais, todos pela faixa 1 do programa, destinados a famílias com renda de até 1.600 reais por mês. Desde o início do Minha Casa Minha Vida, em 2009, foram contratadas a construção de 4 milhões de unidades habitacionais. Deste total, já foram entregues, segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 360 mil residências. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o programa é um dos mais importantes de seu governo e afirmou ainda que a retomada do crescimento é uma prioridade. Eu tenho certeza de uma coisa, as famílias aqui, essas famílias que hoje recebem a chave da sua casa própria, elas têm um futuro pela frente e podem ter certeza que o meu governo vai lutar todos os dias para que o nosso país volte a crescer, volte a gerar emprego na quantidade necessária para que todos os brasileiros tenham uma vida melhor. E a presidenta Dilma Rousseff disse que vai defender a democracia no país. Em discurso durante a abertura do Congresso da Central Única dos Trabalhadores, em São Paulo, na terça-feira, ela falou também sobre a tentativa da oposição de interromper o mandato, fazendo o que a presidenta chamou de um terceiro turno. No Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre democracia e o momento político pelo qual passa o país. Nós jamais negociamos ou negociaremos com os malfeitos. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza, quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra. Quero dizer a vocês, eu lutei a minha vida inteira pela liberdade e vou continuar lutando. E agora tenho ido à luta mais uma vez e irei quantas forem necessárias. Lutarei para defender o mandato que me foi concedido pelo voto popular, pela democracia e pelo nosso projeto, nosso projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de combate às desigualdades. Eu sou presidenta porque fui eleita pelo povo em eleições lícitas. Tenho a meu favor a legitimidade das urnas que me protege e a qual eu tenho o dever de proteger. Ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal emitiram liminares contrárias à forma de tramitação dos pedidos de impedimento na Câmara. Isso significa que nenhum pedido de afastamento da presidenta da República pode ter andamento na Câmara dos Deputados até a decisão final do Supremo. O deputado Wadier Damos afirmou nesta tarde que qualquer tentativa da oposição neste momento desrespeitaria a justiça. Não pode passar pela cabeça de ninguém que o chefe de um poder, no caso o presidente da Câmara dos Deputados, desobedeça a uma ordem judicial. Sobretudo uma ordem emanada da mais alta corte de justiça do país. Então isso não passa pela nossa cabeça. Obviamente, qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja ele quem for, ocupe o cargo que for, que desobedeça a uma ordem judicial, está passível de prisão. Isso é um crime de desobediência capitulado no Código Penal. E em entrevista à TV Brasil, o jurista Dalmo Dallari disse que não há qualquer base jurídica para pedir o impedimento da presidenta. O impeachment só pode, só deve ser aplicado em caso extremo, quando há realmente absoluta certeza de que o presidente contrariou a Constituição, fez coisas contrárias àquilo que a Constituição prevê. Mas fora daí, o impeachment é um desastre realmente e é inteiramente prejudicial, essencialmente prejudicial ao Brasil e a todo o povo brasileiro. E em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a presidenta voltou a falar sobre as discussões políticas no país e defendeu o projeto de governo. As questões das chamadas pedaladas nada mais são do que uma crítica às formas pelas quais nós pagamos, tanto Minha Casa Minha Vida como Bolsa Família. Quero dizer que também é uma tentativa de golpe, também, contra algo fundamental, contra a soberania nacional, contra o modelo de partilha do pré-sal, contra a política de conteúdo nacional. É contra também o mais longo período, o mais extenso período de distribuição de renda, de inclusão social e de redução das desigualdades que esse país, desde o seu descobrimento, desde o seu descobrimento, desenvolveu. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do Laboratório de Biotecnologia Agrícola do Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba, São Paulo. O local contou com investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e vai ajudar no crescimento do setor sucro-alcooleiro, que produz açúcar e álcool. A 164 quilômetros da capital do estado de São Paulo, Piracicaba foi fundada em 1767, às margens do rio que recebe o mesmo nome da cidade e que foi o responsável pelo crescimento da agricultura no local. O cultivo da cana-de-açúcar se desenvolveu e transformou a região em polo do setor sucro-alcooleiro. Segundo o diretor executivo do Parque Tecnológico de Piracicaba, a cana-de-açúcar é um importante produto para a geração de emprego e renda. Por isso, a importância de se pesquisar sobre variedades mais resistentes e produtivas para incentivar o crescimento do setor. A área agrícola ainda tem muito o que fazer. A área agrícola ainda tem muito o que desenvolver a cana-de-açúcar ainda. Ela não atingiu o potencial que ela poderia atingir. Ela pode ser muito mais eficiente, muito mais resistente a doenças, muito mais resistente a secas, variedades de cana mais eficientes. Então é isso que nós estamos buscando. Por quê? Porque 70% do custo de produção do etanol, do açúcar e da energia elétrica que a gente produz nas nossas usinas vem da área agrícola, vem do campo. Então é nesse setor que hoje nós temos que concentrar os nossos esforços. E para desenvolver o setor é que foi inaugurado nesta quarta-feira o Laboratório de Biotecnologia Agrícola do Centro de Tecnologia Canavieira, na Fazenda Santo Antônio, em Piracicaba. Com 1.400 metros quadrados, o laboratório vai inovar no melhoramento genético da cana-de-açúcar, no desenvolvimento de variedades mais produtivas, com maior teor de sacarose e com mais resistência a pragas e a seca. A ideia é aumentar a produtividade, diminuir o impacto ambiental e gerar mais lucro. O laboratório custou 40 milhões de reais. Parte dos recursos financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Queremos variedades de cana também que produzam mais açúcar, que tenham a terra mais concentrada, que produzam mais cana por hectare. Então tudo isso que nós estamos buscando. E esse laboratório com investimento em quase 40 milhões de reais, que o governo do estado, o governo federal está fazendo junto com o BNDES, o FINEP e o CTC, para nós é super importante, porque ele vai vir realmente estudar onde a gente precisa focar a nossa expertise, que é no campo, baixar o custo no campo. Para a presidenta Dilma Rousseff, que visitou as instalações do laboratório, o local vai ajudar no processo de construção do futuro do país e contribuir para elevar a competitividade do setor. Nós estamos nos comprometendo com uma meta audaciosa para o etanol, de elevar, como já disse o ministro de Minas e Energia, de 30 para 50 milhões de toneladas a contribuição do etanol na nossa matriz de combustível. Eu tenho a certeza, depois de julho, quando eu vi a produção de etanol celulose, mas também e sobretudo agora que eu vejo o nível de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aqui neste laboratório, que nós temos todas as condições para cumprir essa meta e, se for o caso, até superá-la. Para reduzir os gastos públicos, o governo federal vem fazendo uma reforma administrativa. Em decreto publicado na última terça-feira, ficou determinado que ministérios e outros órgãos vão ter que economizar nas contas de telefones celulares e energia elétrica. Com essas medidas, a economia projetada é de cerca de 2 bilhões de reais para o próximo ano. E também nesta semana, um novo decreto decidiu sobre o compartilhamento de veículos institucionais e traz novas regras para a emissão de passagens aéreas. As novas regras valem para o uso de veículos oficiais e a compra de passagens aéreas para viagens a serviço no Brasil e no exterior. Só poderão utilizar a primeira classe, a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Tem direito à classe executiva, ministros e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Demais servidores públicos federais vão voar na classe econômica. Em relação à frota de veículos oficiais, eles vão ser compartilhados. Esta norma vale para assessores do governo federal, dirigentes estaduais de órgãos da administração pública federal e presidentes de autarquias federais, como o INSS, o IBAMA e o INCRA. Se somam a estas ações, a reforma administrativa anunciada pelo governo no começo deste mês, que reduziu o número de ministérios de 39 para 31, eliminou 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados, que não são preenchidos por concurso público. O conjunto de ações ainda envolve a redução em 10% do salário da presidenta da República, do vice e de ministros. Há ainda a previsão de que até o início do ano que vem seja implementado um sistema de compartilhamento de veículos entre os diversos ministérios, além da utilização de outros tipos de transporte, como táxi, vans e motofete. Este último para trânsito de documentos. Pequenos agricultores reuniram em São Paulo mais de 4 mil pessoas de vários estados do país. Eles participaram do primeiro Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. A presidenta Dilma Rousseff esteve no encontro. 19 estados estão representados no Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. Cada um deles com um estande. São produtos de artesanato e principalmente de alimentos saudáveis. Marca registrada da agricultura camponesa. Para botar na mesa do consumidor brasileiro um alimento saudável, um alimento orgânico, um alimento agroecológico. Cerca de 4 mil pessoas participam do encontro. Andando pela feira dá para perceber que a maioria deles são jovens, cerca de 60%. É o caso da Iane Conceição, de 21 anos. Ela chegou aqui 30 dias antes do evento começar para ajudar na preparação. Agora, ao andar pelo estande do estado dela, Pernambuco, a jovem camponesa percebeu que o esforço valeu a pena. Eu fico satisfeita em ver o resultado do trabalho que a gente fez aqui. As pessoas vindo visitar a nossa feira, participando do Congresso. Iane acredita que o futuro da agricultura camponesa depende dos jovens. O movimento se espelha no futuro e o futuro é a juventude. O fortalecimento da pequena agricultura no nosso país, o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento da agricultura de camponeses e camponesas, no nosso país não tem retorno, não tem retrocesso, não tem volta atrás. Só tem um único caminho, avançar, avançar e avançar. Amanhã, em 10 estados e no Distrito Federal, os relógios devem ser adiantados em uma hora. Este ano, a estimativa é economizar energia suficiente para manter a cidade de Brasília durante um mês, o que representa 7 bilhões de reais. O horário de verão vai começar neste domingo, 18 de outubro. Como de costume, o novo horário divide opiniões. A questão principal é o racionamento de energia, porque a gente, com esse horário de verão, as casas podem ficar abertas até mais tarde, a gente dorme bem mais cedo. A gente pode fazer práticas esportivas até mais tarde e tudo. As pessoas já têm seus hábitos de horários, principalmente para dormir, para acordar pela manhã. Eu, particularmente, não gosto. Os moradores de todos os estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Distrito Federal devem adiantar seus relógios em uma hora, à meia-noite de sábado. O novo horário vai durar até 21 de fevereiro do ano que vem. O objetivo do horário de verão é aproveitar a intensificação da luz natural ao longo do dia para reduzir os gastos de energia no horário de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite. Com a adoção do novo turno, o governo estima economizar 7 bilhões de reais em investimentos no sistema elétrico. Para esse ano, é esperada uma economia de 4,5% da demanda na ponta e, em termos de energia, uma redução de 0,5%. Isso significa dizer que, realmente, é um benefício para o país e para o setor a utilização do horário de verão. Aumentou o interesse dos brasileiros em viajar dentro do país na alta temporada. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. A excursão baiana que visita pela primeira vez o Rio de Janeiro não economizou alegria e a homenagem à cidade saiu fácil. Foram dois dias de viagem de ônibus da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, a mais de 1.500 km da capital fluminense. Já realizei meu sonho, porque foi a primeira vez que eu vim em turismo e era o meu sonho. Eu adoro viajar e, assim, eu procuro conhecer o meu país primeiro, para depois conhecer as outras origens das coisas de fora. Mas, assim, a minha prioridade é o Brasil, claro. Com uma vista dessa de encher os olhos, não é difícil imaginar porque cada vez mais os brasileiros querem conhecer o próprio país. Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, mais de 77% das pessoas que pretendem viajar até o final do próximo verão escolheram destinos nacionais. O estudo foi feito em setembro e o número foi o maior para o mês nos últimos cinco anos de levantamento. Segundo o Ministério do Turismo, a alta do dólar é um dos fatores que contribuíram para o turismo nacional. Está vindo muitos estrangeiros para cá agora, mas vem muitos brasileiros também, como vocês estão vendo aí, a maioria é tudo brasileiro ali. Então, eu trabalho já 18 anos no ramo aí. Crise esse ano, graças a Deus, eu não tive crise nenhuma. Sempre estou trabalhando bem e eu acho que daqui para frente, futuro, é isso aí mesmo, é ser bastante mais turista sempre. A pesquisa do Ministério do Turismo ainda revela que a região nordeste lidera as intenções de viagem. Foi escolhida por 39% dos entrevistados. Em segundo lugar, o sudeste, com 30%, seguido pelo sul, com 21%. Sobre meios de transporte, 51% das pessoas pesquisadas preferem o avião. Foi o caso da família Redoval Moura, que escolheu o transporte aéreo para viajar de Pereira Barreto, cidade do interior de São Paulo, até o Rio de Janeiro. O pai, Alexandre, trabalha como vendedor e revela o que pesou na hora de escolher o local das férias. O Rio é um lugar especial, com certeza é um lugar especial. Acho que todo brasileiro quer conhecer o Rio. O mar é maravilhoso, coisa de outro mundo, essas montanhas, o Pão de Açúcar, o Cristo, coisa assim chique, que não tem em qualquer lugar. Nunca tinha conhecido uma cidade tão bonita como o Rio de Janeiro. A família gosta de viajar e dá prioridade para as cidades brasileiras. O exterior é legal, só que a gente tem que privilegiar o Brasil, o nosso país. As provas do Enem estão confirmadas para os dias 24 e 25 de outubro. Esta semana, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, conversou com a imprensa sobre a realização das provas. Mais de 7 milhões e 700 mil estudantes se inscreveram para fazer as provas do Enem nos dias 24 e 25 de outubro. As mulheres são quase 60% dos inscritos. A maioria dos candidatos já terminou o ensino médio, mas muitos estudantes com menos de 16 anos, os chamados treineiros, também se inscreveram. De acordo com o Ministério da Educação, muitos candidatos ainda não consultaram o cartão de confirmação, que tem informações importantes, como os locais das provas. Este ano, o documento está disponível exclusivamente na internet. O estudante deve conferir os dados e imprimir o cartão. Além de confirmar, ele tem que acessar para ver o endereço, o local, confirmar todos os dados, está tudo certinho. Ele deve imprimir com antecedência o cartão. E colocar o cartão junto com o documento, que ele tem que ter um documento de identidade com fotografia. Outra coisa que nós queríamos recomendar é que os estudantes façam o percurso para a escola antes. Eles têm uma semana para fazer isso. Nós trabalhamos o ano inteiro para dar tudo certo. Se ele fizer o percurso antes, ele vai saber o tempo que ele demora. E sempre dá uma margem de segurança, porque pode ter algum incidente de trânsito, pode ter uma dificuldade se ele vai pegar um ônibus ou um problema que deu no transporte. Outras novidades do Enem 2015 estão na área de segurança, uma prioridade dos organizadores da prova. Dados de estudantes e fiscais foram cruzados. Detetores de metal vão ser instalados nas entradas e nos banheiros. E os malotes com as provas têm cadeados eletrônicos que permitem saber a que horas aquele envelope foi aberto. Além disso, depois do fechamento dos portões, a uma hora da tarde, pelo horário de Brasília, vai haver um intervalo de meia hora antes do início da prova. Nesse período, vai ser feita a verificação de documentos e os candidatos vão passar por detetores de metal. Tentativas de fraude podem ser punidas com prisão. No edital é muito claro. Qualquer fraude anula a prova a qualquer tempo. Mesmo que faça a prova, se nós identificarmos qualquer fraude, a prova será anulada. Além das medidas penais que a legislação prevê. E todas serão aplicadas. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!